Fala seus bosta, vou fazer um tutorialzinho rápido aqui, pera aí É... Abre a Origin Beleza, dá enter Tá aqui a Origin Beleza, exibir detalhes do jogo Aperto direito, exibir detalhes do jogo Configuração não Vai aqui embaixo, ele tem aqui ó Conteúdo extra Clica Conteúdo extra Aí vocês vão ó Adicionar a FIBA Adicionar a FIBA Adicionar a FIBA, eu faço o download agora Não faz Aí ó, já inicia Mas deve ser do PF Já inicia o download Já vai direto e é isso aí